Fato é, a camisa de cedão coringa do Guadalupa. Se você tiver ela no tom neutro como branco, vale ter sempre. Dá pra combinar com a calça jeans, que é o caso desse vídeo de hoje. Oi, migues! Está começando mais um vídeo aqui no canal das Gatas Garotas. E hoje vou falar sobre looks de rica. Mais especificamente, looks de rica com calça jeans. Vem comigo que é sucesso. Monamu, vocês adoram esse tema? Eu sei. Todo mundo quer ficar com cara de trilhardária. Então bora lá, que eu separei 5 looks com calça jeans, que é aquela persítia que a gente ama, que a gente quer perto do peito. Porém, são looks que vão deixar a gente assim, ó, com cara de chiquetésima. De glória calil, de gostança pasqualato, de gente rica, sincera e elegante. Antes de começar, vale sempre lembrar, a riqueza está no nosso coração, não é mesmo? Está naquele sorrisão, está no bom humor, está no fato da gente tratar bem as outras pessoas. Porém, a gente sempre pode pegar essa diquinha de moda para ficar bem elegante, bem fina. A minha primeira dica é, na hora de usar a calça jeans, escolha um sapato statement. Camila, agora você me xingou inteira. O que é isso, sapato statement? Não sou obrigada a saber, não é mesmo, amigos. Por isso que eu vou explicar. O sapato statement é aquele bem tchan. Sabe aquele sapato vrrr? Aquele sapato que chega chegando, que faz toda a diferença no visual. É aquela peça que tem uma estampa diferente, que tem um detalhe diferente. Às vezes tem um salto alto, diferentão. Ou é um quadrado, ou é uma bola, ou tem uma coisa diferentona. Então assim, é aquele sapato que realmente vai levantar a sua calça jeans. E aí eu digo para você, quer usar o setenzinho? Quer usar a sapatilha? Quer usar a botinha? Não tem problema, você pode usar. Mas nesse dia que você quer parecer rica, que você quer parecer elegante, Escolha um sapato bem diferentão, porque a calça jeans já é uma peça bem neutra. Principalmente se ela for uma calça skinny, e você dobrar um pouquinho a barra, vai deixar esse sapato em evidência. Então vai trazer aquele pá! Aquele protagonismo para o look, especificamente no seu pé. Que a gente chama de ponto focal na moda. É o tipo de peça que vai ser a principal do look todo. Então você vai deixar a parte de cima mais neutra, uma calça jeans e esse sapato na ponta. Eu quero que você me diga aí, você tem um sapato statement em casa? Tem um sapato aí de onça, de cobra, negócio vermelho, com pluma, com paetê, com diabo A4 e não sabe como usar? Bote com a calça jeans. Porque sim, vai fazer aquele look magnânimo que a gente ama. Dois! Segunda peça que dá uma super levantada na calça jeans é o trench coat. Meu amor, não tem casaco, mas com cara de rica que o trench. Por quê? Porque ele tem esse negócio com carinha de vou ali viajar, vou ali pegar meu voo, estou indo para a parede da licença, meu amor. Bem chiquetésima, bem gata garota. E outra coisa, além dele levantar o look, ele é super fácil de usar. O povo tem medo do trench coat, mas não precisa ter. Muita gente pergunta assim, Camila, é melhor usar o trench coat quando está chovendo? É, porque na verdade ele é um casaco que foi criado para usar na chuva, né? Porque ele é um impermeável. Mas não tem essas coisas todas também não, viu, migs? Se você quiser usar aí no dia a dia, um dia que está frio, está nubladinho, está com cara que está chovendo, mas não está chovendo, chovendo também pode. O que é que ele fica bom? Ele fica bom você botar um escarpão, botar essa calça jeans, esse trench coat amarradinho. Fica bom você usar com bota também. Fica legal você botar até botas OVDM. Fica muito bonito para o inverno. Mas fato é, o trench dá aquela levantada na calça jeans. Três, nossa terceira combinação que vai deixar você assim com cara de princesa árabe, né, meu amor? Aquele povo dono dos petróleo e tudo. É o quê? O blazer branco. Porém, aqui vai um adendo. Tem que ser um bom blazer, tá? Não pode ser aquele blazer que deixa você amarrada, que você vai prender o cabelo e o blazer fica puxando você. Tem que ter um bom caimento, um bom tecido. Só que o blazer branco, ele tem essa coisa meio carminha. Lembra de carminha da novela? É carminha, gente. Cores claras tem esse fator meio elegante, né? Então, se você colocar uma calça jeans, principalmente de lavagem escura, com um blazer branco e um salto alto, e uma bolsa assim menorzinha, né, uma bolsa também clarinha, você vai ficar muito bonita, muito elegante, muito chique. Só que tem que prestar atenção nesse blazer, pelo amor de Deus. Não pegue esse blazer de neoprene, não pegue esse blazer muito atarracado. O blazer branco também não pode ser aquele blazer encardido, que parece que nunca viu água, porque o branco vai encardindo, não é mesmo? Então, tem que ter esses cuidadozinhos. Camila, por que você não gosta de blazer de neoprene? Por que, Miss? O neoprene é esportivo. É um tecido muito esportivo. Então, quando você vê ele assim, você vê a pessoa vindo de lá de longe de neoprene, ele é duro. Ele não tem o caimento de um blazer de tecido mesmo, entendeu? Então, deixe o blazer de neoprene para outras ocasiões. Quer ficar com cara de rica magnânima, pegue o blazer branco, bem tradicional de alfaiataria, com caimento impecável. Quarta combinação que vai deixar a sua calça jeans magnânima é o casaco de pele. E aqui fica o seu critério, querida telespectadora. Pode ser falso ou não. Fato é, o casaco de pele, Miss, aquele bem repolhudo, bem assim, sabe? Bem John Snow, Feelings, ele fica muito bom com a calça jeans, porque ele tem essa pegada muito sofisticada. E a calça jeans dá essa quebrada que ele precisa. Você não fica parecendo uma pessoa que veio do Polo Norte, né? Polo Norte seria se você estivesse com a calça de veludo, com um monte de coisa aqui em cima, com a botona. Mas se você joga esse casaco de pele, feupudão, pode ser colorido, pode ser preto, pode ser outro tor neutro, por cima de uma calça jeans, traz esse mix and match, esse high-low. Tô toda nos inglês hoje. Traz essa combinação que a gente gosta, que faz uma coisa um pouco mais sofisticada, mas também tem um pouco de informação de moda, deixa o visual mais moderno. Eu gosto muito dessa proposta, principalmente agora no inverno, que os dias frios estão dando as caras. Quinto e último look com calça jeans pra você ficar chiquérrima. Camila, você deu dica aí pra quem mora em lugares frios? Lembra da gente que mora no calor? Vou lembrar, Miss. Se você não tá podendo usar casaco, não tá dando pra botar esse casaco de pele aí, no 30 graus na sombra, o que você vai fazer? Vai pegar uma camisa de cera sofisticada. Nunca mais a gente falou de camisa de cera aqui nesse canal. Pega essa camisa de cera sofisticada, pode ter um laço aqui, pode ser de botãozinho, você pode puxar essa manguinha dela aqui assim ó, bonitinha, não é mesmo? Você pode fechar ela até o final, não fica feio, fica super bonito, coloca ela por dentro da calça também, que fica muito arrumada, muito sofisticado. Mas, fato é, a camisa de cera é um coringa do Guadalupa. Se você tiver ela num tom neutro como branco, vale ter sempre. Dá pra combinar com a calça jeans, que é o caso desse vídeo de hoje, mas também dá pra combinar com a saia de couro, dá pra fazer a louca, botar com a calça de paitei aí, tem muita opção. E o que é que eu gosto desse look? Eu acho que é uma coisa despretensiosa, entendeu? Você tá com a calça jeans, tá com a blusa de cera, você fala, meu Deus, eu tô tão chique. Menina, eu sou tão maravilhosa. Vou buscar ali meu jatinho pra poder eu ir pra não sei aonde, pra eu ir. A gente vai aonde, a gente vai pra Noruega, me pega aí meu jatinho. Mas eu acho que é uma blusa que você fica sofisticada sem opulências, entendeu? Sem ficar esfregando na cara dos outros que você tem um jatinho. Botou esse blazer, se quiser, por cima ainda da camisa de seda. Botou uma calça jeans de cintura alta, botou um escarpanude, tá pronta. E outra, gosto muito de golas, tá? Esse tipo de gola que eu tô usando aqui, dá uma super sofisticada, faz uma modura pro rosto. Isso aqui, ó, é muito legal. Outra opção que eu já falei aqui é esse laço que você pode arrematar. Você pode só dar um nó e deixar as pontas compridas. Ou você pode dar um laço mesmo. Se for uma blusa que não tem laço, você pode acrescentar um lenço de seda por cima dela. Por exemplo, a blusa é branca, você bota um lenço de seda colorido. Então, opção é o que não falta para esta blusa de seda. Migs, espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa o seu like aqui. Se você é nova, já clica aí no se inscrever. Pra você não perder nenhuma novidade. Porque toda terça quinta, 9 horas da manhã, a gente bate ponto aqui neste canal. Até a próxima. Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí